E estamos de volta aqui no Jalapão, ano passado a gente veio, a gente gostou bastante, a gente falou não, a gente quer fazer de novo e por isso estamos aqui pra 4 dias incríveis e a gente vai começar de uma maneira muito boa Com a Lagoa do Japonês Que é um dos nossos lugares favoritos do Brasil e vamos começar esse vídeo E pra começar aqui, o Jalapão, a gente de novo voltou aqui a Lagoa do Japonês que é um dos lugares favoritos da nossa última visita e aqui a parte que a gente mais gosta, que é justamente a Gruta da Lagoa do Japonês Antigamente tinha um deckzinho aqui atrás, agora não tem mais, tá bem mais rústico, né? Assim como a entrada aqui também tinha um deck, vocês viram lá no nosso vídeo anterior Vocês vão ver algumas diferenças E aqui é muito maneiro porque a visibilidade é muito boa E aqui também tem aqueles peixinhos, não sei se vocês lembram, cara, o peixinho tirou, mordendo o mamilo Foda e sangrando Mas aqui vale muito a pena e a gente veio cedinho, são, nem tão cedinho, mas tá quase 10 horas, não tem ninguém Então se você quiser ir pegar a Lagoa do Japonês sem ninguém, venha antes, tá às 10 horas Só tinha um carro lá parado, também é dia de semana, né? Final de semana costuma encher mais E agora vamos nadar? Vamos! Peixinho, eu saio! Mas vale muito a pena Vocês podem ver aqui que a coloração é bem mais verdinha Aí vai chegando aqui pra direita, pra parte da gruta Vai ficando mais azulada E a água nasce daqui, daquele buraco lá Aí você pode ver aqui a natureza também, cara Olha só, essa árvore aqui, as raízes vão até aqui embaixo É muito maneiro, muito bonito Dá pra ver, assim, ó Parece que não tem nada aqui, né? Mas tem água, dá pra ver pingando aqui Na verdade são os peixinhos dessas cenas e elas falam assim Opa, tem comida chegando E depois aqui da Lagoa dos Japonês, que foi incrível, sabe? Lagoa dos Japonês dos meus lugares favoritos A gente tirou uma foto de botar lá no meu Instagram Eu também É, nos dois Ficou muito maneiro a foto Que a gente tem que botar nos dois no Instagram, né? Então, confere lá Já falo várias vezes Arroba Inês.Lafosse E arroba Vaisaonde Tá aqui também na descrição Tá no comentário fixado E aqui é a Pedra Furada Aqui atrás de nós Que geralmente é a parada pós-Lagoa dos Japonês Justamente pra ver o... Porto do Sol Porto do Sol, né? Os meus amigos falam Só se pondo É uma outra maneira de falar Bem parecida E na outra vez que a gente veio aqui A gente viu o Sol nascer Bem diferente também Que a gente estaria vindo aqui E geralmente fica um pouquinho cheio Porque todo mundo vem pra cá, né? Que é meio que faz parte da rota de todo mundo Esse aqui, ó É um dos arcos que tem aqui Na Pedra Furada do Jalatão Bem maneiro E a galera passando a rota de todo mundo E a primeira parada do segundo dia É o canão de sua para É um canão 30 graus No carro tá batendo com a RD4 Mas vale a pena Porque sempre tem uma parte pra banhar Assim, a água Aqui tá bem mais fresco Graças a chuva, né? A umidade E chegamos aqui agora na Cachoeira da Velha Um lugar que a gente visitou também Um lugar que a gente visitou também na outra vez, claro, né? E tá com um volume de água interessante Olha isso Caraca Muito maneiro mesmo E aí sim É a segunda parada Segundo dia do nosso roteiro de 4 dias E agora chegamos na trilha do Rio Novo Que é um rio lá embaixo Bem gostoso Friozinho E com areia branca Então é a água da Cachoeira que vimos recém E chegamos lá Então, bora! E aqui no Jalatão Tem uma coisa curiosa Que você se molha todos os dias E nessa época Como faz muito calor Isso é uma boa notícia E as coisas secam muito rápido Então, mentre nós tomamos um banho aqui no rio No rio... Novo Novo Acertou, acertou Tem o Jogo lá em cima Está preparando o lanche para nós Para almoçar E essa época, né? Agosto, setembro, outubro É a época que é mais seca Então, tipo assim É bem mais quente Tá aí por volta de 38 graus Pelo menos no relógio aqui do celular No relógio não, no... No negócio de clima do celular Então é quentinho Então vai ser bom pra caramba Refrescante, água potável Água também em temperatura bem legal E daqui a pouco a gente vai comer E aqui você pode ver, ó Areia Caraca, parece até areia de praia, né? Mas é um rio aqui Vamos entrar porque está muito quente E essa aqui é a nossa parada também estratégica Para a gente se refrescar E também para almoçar Então logo depois da gente se refrescar A gente vem aqui Por o Diego O Diogo do Diego, turma Montou todo esse mesona Que tem de tudo, né? E olha isso aqui, ó Destaque para isso aqui, ó Que eles chamam de paçoca Mas na verdade é uma... Na verdade não É uma farofa com carne seca E é bom demais, na moral Na última vez eu vim, comi Mas eu até levei pra casa, cara Tem dúvida se eu não levei pra casa ou não Ela é pilada no pilão Essa paçoca de carceta Olha só Uma das perguntas que eu mais recebi Lá no arroba vais aonde No meu Instagram Se você não me segue Segue lá Depois também segue É inês.lafonsse É se você consegue vir com o carro normal Se você tem que contratar A excursão na maioria das vezes E eu vou mostrar como é que é A estrada aqui na maior parte do tempo Você pode ver que ela é uma areia Bem fofa Então você precisa pelo menos De um carro tracionado 4x4 Onde você consegue ter ali A tração nas quatro rodas Porque, meu irmão É chapa quente essa estrada Hoje, né? O segundo dia desse roteiro de quatro dias É praticamente o dia inteiro ali Tracionado Então isso também gasta mais gasolina E é bom você saber Se você quiser alugar um carro Que alugue um carro Muito bom Se você não gosta de dirigir Eu recomendo Assim como eu Eu recomendo você pegar ali Um tour Um Diego Tour Se você quiser Tá aqui na descrição aí embaixo O telefone e tudo mais E vamos agora pra Duna E olha só Agora a gente vai chegar Na Duna Que é a última atrativa Desse segundo dia Você passa por um riozinho Bom demais Falei Ela tá sempre que se molha, né? E tá incrível Geralmente o pessoal Vem aqui pro Porto de Sol A gente tem que terminar o dia E também porque a coloração E também porque a coloração da Duna Ela tende a mudar um pouquinho, né? Golden Hour Uma cor mais alaranjada Uma excelente hora também Pra você tirar a sua fotografia E lembrando Se você não sabe Eu tenho um curso de fotografia Pra celular Vai tá aqui embaixo Que é MestreDafoto.com.br Ou também se você pode Assistir lá no Instagram A obra MestreDafoto Onde a gente ensina A você tirar a sua melhor fotografia E também editar, né? Não adianta só você tirar Uma boa fotografia Se você não sabe editar E a mesma coisa O inverso, beleza? Então qualquer coisa Se você quiser melhorar a sua fotografia MestreDafoto.com.br E aqui em Mateus A gente ficou na beira da mata Uma poldora bem bonitona Até o Whindersson Nunes ficou aqui Então a gente tá ficando em lugares Bem chiques Café da manhã Janta Tô no mesmo lugar Então facilita muito Porque a gente chega cansado Lá daquele Do segundo dia Que é o dia mais longo E aí a gente já chega aqui Come e depois vai dormir Cara Completar um quarto também Bem bonito Então Recomendo Irmão Cachoeira da Formiga Uma das cachoeiras Mais bonitas do Brasil Água sempre clarinha Hoje tá tranquilo A temperatura também Assim como nos fervedores Daqui a pouco a gente tá indo Com os fervedores Segura um pouco mais Nesse vídeo aí E sério É incrível É incrível Traga máscara de mergulho Ou um óculos Porque embaixo É muito mais bonito Muito mais não Mas é igualmente belo Porque você consegue ver as pedras Tem bastante pedra aqui também Cuidado quando você for saltar Tem as folhinhas Então é um mix assim De cores Eu não consigo se inscrever Por isso que eu tô gravando esse vídeo Pra você conseguir ter uma noção Mais ou menos Como é que é aqui E do lado da cachoeira Tem uma outra parte Que é muito boa também Que é rasinha Bem tranquilo Então se você não quiser Ficar lá pra ter uma correnteza É tempo até pra tirar foto Aí você vem pra cá E amor Tô gravando que nem você E esse é o primeiro fervidor do dia de hoje E só pra vocês saberem Em todos os fervidores Você tem um tempo de visitação Geralmente é 15, 20 minutos Às vezes 30 Não muito mais E não é permitido Entrar com repelente Protetor solar Algumas das coisas Que podem estragar Contaminar Contaminar isso Contaminar a água E a gente veio aqui agora No fervidouro das bananeiras Também conhecido como Fervidouro do Seissa Que é o proprietário E a gente não tinha vindo Na outra vez Aqui nesse fervidouro Porque a gente fez vários fervidores Se você não viu depois Veja o vídeo que vai aparecer aqui E pra quem não conhece fervidouro É como se fosse uma nascente É uma nascente, né De água E aqui Você consegue ver Justamente A água fervendo Olha só que doideira Como é que é o negócio E é bonito demais E outra pergunta Que sempre recebemos É se a água É morna Ou fria Ou gelada E na verdade É bem morna Eu estou com Menos frio aqui dentro E é isso Também agora Eu sou do meio dia Então tá bem calor A parte de fora também Mas a água está Muito melhor Tipo Muito melhor Aqui dentro Que fora É incrível E é muito legal Essa parada Água quente Água fria Que é sempre A pergunta que eu mais recebo E também tem uma briga No Nordeste tem água quente No Rio tem água fria Aí o pessoal reclama Porque a água é muito fria Não sei o que É engraçado ver os comentários Eu quero ver os comentários Eu quero ver os comentários Sobre isso aqui Se você prefere água fria Ou água quente Uma parada caminhada Que a gente gosta de saber É quem está assistindo do outro lado Dá um print aí Se você já vê no celular Ou tira uma foto da televisão E marca a gente lá Arroba vai aonde E no arroba Inete.lafosse Que a gente adora conhecer vocês E a gente está sempre Repostando lá também No nosso Instagram Valeu E esse fervedouro aqui também Foi o primeiro fervedouro A começar a operar Aqui no Jalapão E foi aqui Que começou a história Dos fervedouros Jalapão Começou a ficar famoso E aqui no fervedouro Rio Sono Tem um restaurante Que é feito por agendamento Porque eles não sabem Quantas pessoas vêm Então a gente tem que fazer A comida para não sobrar Então você paga 40 reais Que você pode comer à vontade E se você quiser Emendar também No fervedouro ali Que eles têm Porque é bem pequenininho A gente foi na outra vez Não sei se a gente botou no vídeo Mas você pode visitar também Então a gente visitou Hoje o Cachoeira da Formiga De manhã É um fervedouro Que foi do 6 Olha lá O das Bananeiras E agora a gente vai visitar Mais fervedouros E comer E aproveita também Que tem Wi-Fi aqui Então se você precisar Mandar uma mensagem Para a sua família Alguma coisa assim Esse é um bom momento Beleza? E agora a gente veio No fervedouro do Buriti Que é um dos que a gente Considera mais azul Pelo menos a cor da água É um dos mais bonitos E eu quero saber Qual cor que você enxerga aqui Porque tem gente que fala Que é verde Tem gente que fala Que é azul Cinza Não sei o que E também fica bem diferente Quando bate o sol Do quando está nublado Você vai ver aqui Tem umas sombrinhas Fica bem maneiro Bem legal Para margulhar E tem umas peixinhas também Que não faz nada Esse aqui é um peixinho tranquilo Não é igual o peixinho Da lagoa do japonês Você tem um fervedouro favorito? Difícil, difícil Eu também não tenho ainda não Mas até o final do vídeo A gente tem E aqui eu tive a excelente ideia De mostrar para vocês Como é tentar afundar no fervedouro O resultado é que você volta Cheio de areia Em todos os cantos do seu corpo E agora no close O fervedouro fervendo E agora acabamos de chegar No fervedouro Buritizinho Que é um dos nossos favoritos E é um ingresso Custa R$20 por pessoa E você tem acesso A isso, cara Ele é pequenininho Você pode ver, né Buritizinho O outro era o Buriti Cara, é muito bonito Mas está sem sol E o que eu falo Às vezes sem sol Ele fica até mais azul A gente vai entrar agora Para mostrar para vocês E ele traz Não sei se dá para ver Tem ali o fervedouro E aqui dá para ver Perfeitamente Aqui no Buritizinho Água fervendo Daqui a pouco a gente vai entrar Na água Vocês vão ver Vocês já viram nesse vídeo, né Então por isso Daquela desmagadora Eu gostei Só falar que o vídeo está maneiro Até agora Pegou vários cajuí Ou cajuzinho do cerrado Esse aqui também Tem até um bichinho aqui Mas esse aqui está bom Vou comer Hum, docinho É bem mais tranquilo Do que o caju O caju é bem ácido Esse aqui é bem bom E uma dúvida Que ficou na minha cabeça Quando a gente veio Ano passado no Jalapão Foi como é que seria O fervedouro de noite E a gente veio aqui No fervedouro Bela Vista Que também vai ser Acho que o próximo fervedouro Que você vai ver Só que de dia Nesse mesmo vídeo E olha só como é A Inês já está ali Você já entrou a água gelada? Não, é tá bom Igual que aí no dia Cara, é incrível E aqui é legal Que tem uma estrutura também Tem um deck também Vocês vão ver E tem duas luzes E aí o Diogo também Está segurando aqui a luz também O cara é guia O cara faz tudo Transporta a gente Ajuda, tira foto Então salve também Para o Diogo Do Jalapão E para o Diogo também Que trouxe a gente para cá E agora vamos entrar A gente já falou pra caramba E vamos que vamos explorar A água está igual que durante o dia Mas aqui foi um pouco mais frio Então estou aí assim Um pouquinho Tá faltando o sol, né? Aquele calorzão de 40 graus Exatamente Mas vamos a deixar a água De qualquer forma Qualquer coisa sai rapidinho Somos corajosos aqui, né? Merece o like aí no vídeo Só por causa disso aqui Sim Bora Caraca, muito diferente de noite Quarto e último dia Depende também quantos dias Você venha fazer Tem tour de três dias Tour de quatro dias E tour de cinco dias A gente pegou de quatro Que é o intermediário E agora vão conhecer mais um bebedouro Para acabar esse vídeo Só que você deve estar se perguntando aí Quanto que custa mais ou menos Para conhecer o Jalapão Então vou tirar aqui Mais ou menos de média O tour de quatro dias Para um casal O casal vai pagar R$2.200 por pessoa Sendo que você vai dividir Provavelmente com mais duas pessoas No carro E aí se você quiser um tour privado Você vai pagar ali Por volta de três mil e pouco Se você pegar o de três dias Você vai pagar mais ou menos ali Por volta de mil e oitocentos Então tem vários preços Sugiro você entrar em contato Com o Diego Tour de Jalapão Aqui embaixo Para ver o que mais Faz sentido, né? E no terceiro Para o quarto dia A gente dorme aqui em São Félix Tem gente que faz ao contrário A gente começou fazendo o tour Saindo de ponte alta E aqui a pousadinha é bem estruturada Muita gente acha que o Jalapão É bem rústico Mas tem vários lugares Que você consegue comer bem Consegue dormir bem Ar-condicionado Água quente Tudo tranquilo E agora o último fervedor da viagem É o fervedor Bela Vista A gente veio ontem aqui de noite E está bem maneiro Só que de dia É muito mais bonito E é legal que ele tem essa torrezinha Também você consegue uma foto espetacular Ele tem uma profundidade também Eu acho bem maneiro Para você tirar foto Ele tem um espelhamento absurdo Com certeza a gente vai postar alguma coisa Lá no Instagram Na Arroba Vaisaonde Também na Arroba Inês.Lafoss Depois segue a gente aqui E marca a gente, né? Posta lá nos stories Para a gente conhecer vocês Ainda não acabou Esse vídeo do Jalapão Dá aquela curtida também E vamos para o próximo atrativo Porque está muito bom Esse cara Jalapão é incrível Se você gosta de fotografia Rende muita coisa E aqui é a última parada Onde você entra na água Onde você se molha Que é a Cachoeira da Arara Ela é bem cristalina Um verde muito lindo E é um pouco mais fria Que o farmedor Mas super confortável Depois dali Vamos para o restaurante Que fica perto da Cachoeira da Arara E continuamos para a Ponte Alta logo Então se você estiver fazendo Por conta própria Que eu também não recomendo Porque tem vários detalhezinhos aí Talvez você não consiga almoçar Fala para mim Top 3 fervedores nessa viagem Dos seis Da Vananeira Como se fala Depois Bela Vista E Buriti Eu achei muito É dos três É Buriti também Está no meu favorito O do seis Eu também gostei pra caramba E Caraca O terceiro Acho que o Bela Vista também Porque dá para tirar foto de cima A gente foi de noite Então é Foi igual né Caraca Mas tem um outro também Vai estar aqui no vídeo Aqui no cima Que é do Macaúbas Macaúbas Falei certo? Sim É falei certo Macaúbas Que é bem maneiro também A gente não foi dessa vez Porque a gente estava querendo Aproveitar mais tempo nos fervedores E está bem mais vazio Do que o normal né Friado com certeza vai lotar mais Fica mais cheio Todas as atrações Que a gente mostrou nesse vídeo E também dia de semana É o melhor dia Os melhores dias Assim pra você visitar E espero que você tenha gostado Desse vídeo do Jalapão A gente tem uma boa notícia Pra galera que quer É descobrir novos lugares A gente veio aqui pro Maranhão Pra fazer a Chapada das Mesas É Pegamos um ônibus Ontem na noite Desde Palmas E chegamos aqui a Carolina Que seria a cidade central Pra fazer os passeios E demorou entre 10 e 11 horas Dormimos toda noite E acabamos de chegar aqui Exatamente Mas mais detalhes Sobre a Chapada das Mesas A gente vai dar no próximo vídeo Então é importante Que você se inscreva E se você estiver vendo Daqui a um mês mais ou menos Vai aparecer aqui em cima Pra você assistir O vídeo de Chapada das Mesas Beleza? Então vamos lá Vamos dormir E vamos que vamos Valeu Valeu Valeu